O primeiro passo para você construir a sua estrutura digital é você pensar no nome e comprar o domínio do seu site. Essa é a parte aí que todo mundo inicia, mas acha um pouco complexo e acaba desistindo da ideia e acaba migrando para as redes sociais. Aí constrói lá o Instagram, o Facebook, o YouTube. Porém, a gente precisa lembrar que as redes sociais, elas são como terrenos alugados, como uma casa alugada, onde você não tem controle de quase nada. Você depende do algoritmo, você depende das mudanças deles, você depende de tudo que a rede social vai te fornecer. Já o seu site, você tem controle sobre tudo. Você tem controle do conteúdo, você tem controle de quando ele está online, do conteúdo que ele está gerando, as visitas e tudo mais. Então é muito importante você ter o seu site e você construir isso. Por isso eu pensei em criar para você uma playlist sobre construir um site. E aqui você vai encontrar vários tipos de conteúdo sobre como criar o seu site, como montar a sua estrutura. Eu sou o Guilherme Encinas, trabalho há mais de 10 anos com marketing digital. E nesse vídeo eu vou te mostrar como você vai registrar o seu domínio e como você vai configurar tudo isso. Então vem aqui na minha tela que eu vou te mostrar certinho com todos os detalhes. Antes de eu te mostrar as plataformas, eu quero te falar sobre o investimento que você vai ter dentro do seu site. Quanto eu tenho que investir por mês aí para manter o meu site online funcionando tudo certinho, sem nenhum problema? Você vai ter os custos do domínio, que é por ano que você vai pagar. Então é por volta de R$40,00 por ano que você tem aí para utilizar o seu domínio. Vou te mostrar duas opções aqui nesse vídeo de lugares para você comprar o seu domínio de forma segura. E você tem também o gasto do servidor, que você precisa aí investir, que é onde fica hospedado o seu site, onde fica todos os materiais, imagens, documentos e tudo mais. Esse valor você vai investir aí por volta de R$50,00 a cada três meses, ou R$150,00, R$200,00 por ano. Você vai ter aí para manter o seu servidor. Depende muito do tamanho do seu site, depende muito da estrutura que você vai ter. Mas um site básico e simples, mais ou menos esse valor aí você vai investir para ter tudo funcionando certinho. Então vamos lá, vou te mostrar duas plataformas para você registrar o seu domínio, que são bem seguras. Você consegue utilizar aqui de uma forma bem simples de você cadastrar, de fazer todo o processo aqui. E assim, são sites aqui que eu utilizo para os meus clientes, então é algo que eu confio e que eu sei que nunca deu problema aqui. Existem alguns outros sites aí de você registrar domínios, tem que tomar muito cuidado, porque existem muitos golpes aí em alguns sites. Existem muitas pessoas que às vezes caem nesses golpes e acabam não conseguindo dinheiro de volta. Então vale muito a pena você procurar sites confiáveis para você comprar o seu domínio do site. Então aqui você tem o registro.br, que se eu não me engano é um dos mais conhecidos. E aqui você consegue utilizar somente para sites.com.br. Se você quer outro tipo de domínio, eu vou te mostrar uma outra opção também confiável que vale a pena. Então aqui o registro.br, você vai cair nessa página aqui em registro.br, tá? E aqui já de cara você tem registro.domínio.br certo para você. Aqui eu vou colocar um nome fictício, só para a gente fazer um teste. Então aqui é o nome do site. Lembrando que quando você compra esse domínio, não é possível você mudar esse nome depois. Você tem que comprar outro nome, tá? Então presta muita atenção na questão das letras aqui onde você vai digitar o seu site. Se não está faltando nenhuma, se não tem nenhum, nada que vá prejudicar aí no seu caso. Então aqui eu coloquei o nome, guilhermeensinos.com.br. E eu vou pesquisar. Primeiro a gente tem que saber se esse domínio está disponível para a gente comprar. Se ele não estiver disponível é porque outra pessoa já comprou, então você não pode utilizar, certo? Aí você tem que colocar um outro nome ali para você fazer de teste para ver se está disponível. Você tem três opções aqui de pagamento. Você pode pagar por ano, R$40,00 por ano. Em dois anos, por dois anos você pode pagar R$76,00 e por cinco anos R$184,00. E aqui tem outros valores, outras opções. Você clica aqui em registrar. E aí a primeira opção aqui é você digitar seu CPF para continuar. Então eu vou digitar o meu CPF e vou clicar em continuar. Aqui nessa parte você vai cadastrar todos os seus dados pessoais. Aqui tem todos os dados pessoais. Nome, e-mail, CEP, endereço, número, cidade. Você tem que dar uma olhada aqui nos termos de condições. Tem que ler e aceitar. E você vai em registrar. Então eu vou cadastrar aqui. Beleza, já fiz aqui todos os... Já preenchi todos os dados. Coloquei ali e aceito os termos. Bom, depois que você registra o seu site, ele vai informar aqui que para dar continuidade é para eu acessar o e-mail que eu cadastrei ali em cima e é onde eu vou validar o meu cadastro. Isso eles fazem para a questão de segurança, para que nenhuma pessoa registre algum domínio no seu nome, nem nada do tipo. Então você vai receber um e-mail do registro BR. Geralmente ele vem com o e-mail lá, Hostmaster. E aí você abre e você vai validar o seu cadastro. E assim que você validar o seu cadastro, ele vai enviar para você um e-mail com um boleto do valor que você colocou. R$40,00 por ano, R$76,00 a cada dois anos. Aí você vai pagar o seu boleto. E o seu domínio vai funcionar por um ano naquele... em todo o cadastro que você fez. Então aqui você vai receber o seu e-mail, registro de domínio. Então eu coloquei aqui, guilhermeensinos.com.br e aqui informa todos os detalhes aqui sobre o seu registro. E aí você vai colocar aqui, confirmação do usuário. Depois que fica aqui, senha cadastrada, você clica, acessa a sua conta. Bom, depois você vai receber aqui, três e-mails do Hostmaster, que são os e-mails do seu registro. E o último deles é instruções de pagamento. Depois que você fez todo esse processo de validar o seu domínio, você vem aqui em instruções de pagamento. E aí você pode fazer o pagamento clicando no link. E ele vai redirecionar aqui para o registro BR, para você selecionar qual o valor que você quer pagar, se é por um ano, dois anos ou três. Você coloca aqui o seu domínio. E ele já informa aqui, R$40,00 por ano. Prosseguir para pagamento. E você escolhe aqui, PIX, cartão de crédito ou boleto. E assim que você efetuar o pagamento, vai passar dois dias úteis no máximo. E você já vai ter o seu registro, tudo ok. E o seu site já está ok aqui com o registro, certo? E aqui você também tem o golderi.com. Esse site é mais interessante quando você quer fazer domínios diferentes. Diferentes do .com.br. Você tem .net, .me, .shop. E aí você pode consultar aqui o domínio. Não é R$40,00 por ano. Depende do domínio. Você vai pagar um outro valor. E aí você vem aqui e faz o mesmo procedimento que nós fizemos lá no registro BR. Ele vai procurar aqui, guilhermeensinos.com.br e ele vai me informar quais os domínios que tem disponível aqui. Então aqui, guilhermeensinos.com.br aparece aqui R$19,90 por mês, .com R$4,99 por mês. Aí você vai ver aqui que tem alguns valores que são bem baratos e outros muito caros. Porém, você precisa ficar de olho aqui nessa parte do golderi. do golderi porque aqui apenas no primeiro ano de assinatura de dois anos. Então R$19,99 vai ser aqui por um tempo e depois ele muda para R$64,99 por ano. Certo? Aqui R$4,99 na assinatura de um plano de três anos e depois ele vai ficar R$89,00 por ano. Tem uns aqui o ponto online, por exemplo, que você paga R$4,99 no primeiro ano e no segundo ano ele vai para R$249,00 por ano. Então você precisa ficar bem atento a esses detalhes para que você não passe apertado depois tendo que pagar muito caro por um domínio que às vezes você cria algo bem simples. Então aqui tem .shop, .online, .com, .org, .net e aí você utiliza da forma que você quiser. Certo? E o procedimento de compra é bem parecido com o Golderi para a gente não perder muito tempo. Eu não vou fazer todo esse procedimento aqui novamente. Mas aqui você adiciona o carrinho, coloca os seus dados e faz a compra do seu domínio. E aí quando estiver registrado aqui no site nós vamos para um outro passo que é trabalhar o DNS dele. Bom, então agora que você comprou o domínio do seu site tanto no registro BR quanto na Golderi o seu próximo passo é comprar o servidor do seu site. e eu vou te mostrar num outro vídeo como que faz isso como que faz todos os procedimentos para não ficar um vídeo tão longo e tão extenso. E aí você pode entrar na playlist de criar um site e você pode encontrar todos os vídeos que você precisa para montar o seu site do zero. E aí no próximo vídeo eu vou falar sobre essa parte do servidor e aí você vai conectar o seu registro de domínio com o servidor para fazer o seu site funcionar. Então se inscreva aí no canal para não perder nenhum vídeo. Eu vou ficando por aqui um grande abraço e até a próxima.